Boa noite, Rio de Janeiro, boa noite, Brasil. É com imenso prazer que eu peço licença para entrar na sua casa. Afinal de contas, o Palco Popular está no ar. E no programa de hoje você vai ver Cida Moraes, Fernando Resc, Caio Graco, Daniel Chinix, Lelo Guita e muito mais. E abrindo de cara, com um especial gravado no Farap, especial do Palco Popular, artista exclusivo e convidado, Nico Rezende. Manda aí, Nico! Música Música Blackbird singed in the bed of night Take his broken wings and watch a fire All your life You were always waiting for the moment you arrived You were always waiting for the moment to arrive Blackbird fly Blackbird fly Into the light of the dark black night Blue stars Não me nega ao ser feliz Aprendi Aprendi Posso ser rico sem distância Quero muita história pra poder contar Da vida nunca fugir Mas se ela fica complicada Penso nisso amanhã Ela é boa Poder ser dono do naio Ela é boa Ela é boa Ela é boa Mas você sempre um aprendiz De uma foto não dá pra guardar Não, não, não dá O que você é pra mim Quero o vosso caso, quero viver agora Não deixo pra amanhã Amanhã Não deixo pra amanhã Amanhã Não deixo pra amanhã, não Amanhã Não deixo pra amanhã E agora pra você Toda a irreverência da Cida Moraes Cida invade A Cida invadiu o lançamento do livro Da Angela Bismarck Vamos ver o que elas tem pra dizer Vai, solta aí Cida Moraes pro palco popular Hoje eu cobrindo aqui na Barra Com vocês Angela Bismarck está lançando um livro Chamado os 10 mandamentos do sexo Vamos ver o que é isso Vamos conferir, vamos Fala sério Hello Oi mulher, que bom Que bom que você veio, legal Angela, que coisa bonita isso, né? Pois é, né menina Estava engavetada os meus 10 mandamentos do amor E agora resolvi aí Dar um ensinamento, né? Com toda essa minha Como eu posso dizer assim Com minha experiência de vida, né? Dos meus casamentos O meu casamento atual Com o Wagner Bem bacana, né? Oi, senhor Levanta Levanta porque eu tenho que dar um Dar um close aqui nessa Não é nem mais uma Como eu digo que mulher não Esse tamanho de mulher Ele não chega, ele posa Ele posa porque Não é nem avião Ele já passou Ele está, sei lá, astronômico Já superou até os astronautas O livro Tem alguma coisa a ver com a Afrodite? Sim, é a deusa Afrodite É a deusa da beleza Do amor E dentro do livro Eu sou a personagem Que vem como Afrodite Em vez de estar o meu nome Tem a deusa que é Afrodite Que é a personagem Que eu estou fazendo dentro do livro É uma história de vida minha Uma história de amor Falando dos mandamentos Tudo que eu vivi Nos meus casamentos Nos meus namoros Eu estou ensinando Algumas coisas que dão certo Para poder O nosso casamento O casamento do casal O namoro Não ficar Não cair na rotina Porque hoje em dia É muito estressante a vida Se deixar realmente O casamento está acabando O namoro O noivado Então nesse O romantismo está solto Por aí, né? Está complicado As pessoas estão muito preocupadas Com a violência Com tudo Mas dentro de casa Acaba que você não faz nada É, porque Na verdade Eu sou família Eu fui criada Com pais unidos Não pais separados Porque hoje em dia A maioria Os filhos estão sendo criados Com pais separados Eu não Fui criada entre Seis irmãos E eu sete Então eu vi a união Do meu pai Para criar A união do meu pai Com minha mãe Para criar sete filhos E fora todo Esse envolvimento Com os meus relacionamentos O meu atual marido Que tem sete anos De casamento Você vê que isso É uma raridade Não, isso existe Ela é bonita E muitas coisas Acontecem E é bom a gente comprovar Ângela Ângela Assim como eu Ela é uma pessoa Que as pessoas gostam Porque É criticar É mais fácil Do que elogiar Então vamos fazer Um elogio Agora bacana Ângela É a superação De você Com as pessoas Que esperavam Que ah não Ângela Não vai passar disso Eu me lembro Uma vez Que eu vi uma entrevista Que ah Ângela vai ficar Só desfilando Escola de Samba Hello Para você É Na verdade Você sabe Como aconteceu Esse livro Porque na verdade Às vezes as pessoas Não te dão oportunidade Se não te dão escada Você não consegue subir Se me dá escada Eu subo Então como eu descobri Eu preciso Uma escadona Aliás Como eu descobri Que eu tinha um potencial E descoberta Pelo meu público Pelo meus fãs Pelo Twitter Eu comecei a postar Os meus mandamentos Escrever Falar com os meus Os meus seguidores Os meus fãs E assim surgiu Esse livro Que estava engavetado Por que? Pelos Twitter Pelos tuiteiros Eles adoravam Eles adoram Quando eu falo De sexo e amor E o meu Twitter Foi crescendo Crescendo de uma maneira Muito legal Então eu pude mostrar O meu potencial Como escritora Como mulher Como família Como talento Porque na verdade Eu sempre fui muito cogitada Para falar De carnaval Falar de cirurgia plástica De beleza Mas eu tenho esse outro lado Esse meu outro lado Que eu não tinha como mostrar E o Twitter Me deu esse espaço Isso é muito bacana Como é que adquire o livro? Onde? E o valor Os seus fãs Com certeza Eles não vão nem pensar Duas vezes vão comprar Está em quais livrarias Como é que vai? Pois é Vai estar em todas as livrarias Livrarias de todo o Brasil Siciliano E eu vou fazer De 15 em 15 dias Todas as capitais do Brasil Né? Interior Das regiões aí Eu vou andar pelo Brasil inteiro Lançando o meu livro Daqui a 15 dias Eu vou estar em São Paulo O restante Eu vou estar falando Pelo meu Twitter Os estados Que eu vou estar As capitais Que eu vou estar Lançando o livro Mas na verdade Se vocês quiserem Adquirir agora o livro Está pelo meu site www.angelabismarck.com.br Lá tem um link Que você vai Encontrar lá o livro O preço Entendeu? Como entregar Tudo isso Eu vou só te desejar Muito sucesso E a sua ousadia Não se limite aqui Pense bem Você constrói Sempre Coisas Que você possa ser Até São coisas sólidas Construir coisas sólidas Aos poucos Aos poucos Aos poucos Porque não é fácil Você vai subindo degraus Né? Com honestidade Porque pra mim Tudo é mais difícil Porque eu sou uma pessoa Família Honesta Entendeu? Sou muito amor É uma parte Até É Eu Imagina E do jeito que eu fui Julgada Avaliada Avaliada Entendeu? Até de uma certa maneira Sacaneada Mas eu soube Passar por cima Disso tudo E continuar Minha vida Isso que é importante Eu não caí em depressão Nem nada não Muito pelo contrário Me deu forças Pra continuar Isso é importante Isso é uma dica Pra você Em casa Não deixa ninguém Te humilhar Fazer com que Você acha Que é menor Que te ponha Pra baixo Entendeu? Você tem um potencial Vai atrás Não deixa ninguém Fazer isso com você não E vamos ficar Com essa imagem Do livro Os meus dez mandamentos Gente, ano que lindo Olha Se dez mandamentos Do livro É um absurdo Imagine Ao vivo Foca Não, não Não, Gil Faz questão Vai o sapato Vai subindo Porque a moça Né Ela pôs Ela não decola Ih, meu Deus Tem dono Tem dono Esse figurino Tá numa Tá uma afrodite atual Uma afrodite Do Do ano Dois mil Dois mil Onze É uma afrodite Atualíssima Aliás O ano começa hoje É isso aí Hoje o ano começa E vamos elingizar E vamos Muita chuva Limpando a alma E vamos lá Vamos, beijo Palco popular Obrigado pelo carinho Pela presença E fiquem com Deus Obrigada Não sai daí Se demorais Pro palco popular Contigo Lelo Tchau 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 Obrigado.